E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 5 peixes que demoram muito a crescer, tá? Numas semanas passadas que eu fiz esse vídeo, foi o oposto, que foram peixes que crescem muito rápido. Pra quem não viu o vídeo, posso deixar no card acima. Dessa vez, estarei trazendo peixes que demoram bastante a crescer, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Número 1, datinoide. Esse cara demora pra caramba pra crescer, tá? Leva aí anos pra atingir seu tamanho máximo. Que pode chegar aí aos seus 30, 40 centímetros. Mas isso leva muito tempo, muito tempo mesmo, tá, galera? Então, caso vocês queiram ter um peixe como esse, é um peixe aí jumbo, tá? Mas, pode até colocar dentro de aquários menores aí, aquários de 100 litros, 200 litros. Até porque, quando vocês compram, geralmente são filhotes. Então, vocês têm ainda um tempo bem extenso aí pra se programarem, pra colocarem em um aquário muito maior. Que eu indico aí, na fase adulta, um aquário aí de pelo menos 700 litros, tá? É um peixe bem grandão, ocupa bastante espaço e é um peixe também muito bonito. Vive numa faixa de pH de 6,0 a 7,2. Temperatura vai de 24 a 28 graus. É um peixe aí com um comportamento relativamente agressivo, tá? Vai depender também de indivíduo pra indivíduo. Tem uns que são bem mansinhos, porém, outros aí que são bem agressivos. E precisam colocar peixes também compatíveis. Peixes que vão saber se defender de possíveis ataques, tá? Mas, no geral, são peixes relativamente mansos, tá? Não são muito agressivos, mas também não são tão mansos. Tem que observar, tá? Tem que ficar de olho nesse tipo de peixe. Porque, a qualquer momento, ele pode acabar atacando algum ou até mesmo apanhando de outro peixe, né? Então, vocês precisam observar bastante. Número 2, Kingio. Tem muito Kingio aí que vocês compram de um determinado tamanho. Passam anos e ele continua do mesmo tamanho. E, no caso aqui de casa, não é diferente. Eu tenho Kingios aqui que não mudaram os tamanhos em nada, praticamente. Eu tô com um Kingio aqui há quase dois anos. Um Kingio Pérola, por exemplo. E ele tá no mesmo tamanho ainda. Uma bolinha. Não mudou praticamente nada. Tem uns que crescem um pouquinho mais, né? Como é o caso dos Orandas. Os cometas também crescem um pouquinho mais. Mas, tem alguns que não crescem de jeito nenhum, tá? Mas, é deles. Até porque são variações genéticas aí que levam o Kingio a ter esse tipo de crescimento lento. Mas, é normal mesmo, tá? É um animalzinho aí bem legal pra vocês criarem como pet fish. São bem simpáticos. Que vivem numa faixa de pH de 6.8 a 7.5. A temperatura vai de 10 a 26 graus. São peixes mais focados em águas frias, tá? Mas, se bem adaptados, podem chegar aí até os seus 27, 28 graus. Eu só não recomendo que passem muito disso, tá? Porque, senão, os animais já vão começar a sofrer devido ao calor. E eles não são feitos pra isso. E aquários aí que eu recomendo pra um pet fish, por exemplo. Aquários aí de 100 litros, 120 litros. Eu acho que já ficaria legal pra manter um Kingio. Tendo em vista que é um peixe ativo, gosta de nadar o tempo todo. E é um peixe um pouquinho estabanado. Então, tem que tomar cuidado com objetos decorativos que são muito pontudos. Assim como substratos, já que eles ficam futucando o substrato com a boquinha o tempo todo. Então, se tiver um objeto muito pontudo, como um basalto, né? Aquele basalto pontudo, pode ser que machuque o animal. Porque ele vai acabar engolindo e pode acabar perfurando algum órgão interno, tá bom? Número 3, Polipterus ornatipinis. Outro carinha aí que demora demais a crescer. Eu tenho um pequenininho, como vocês bem já sabem. Tá comigo há vários meses e até agora deve ter crescido, sei lá, uns 2 centímetros somente. Demora bastante mesmo. Ao contrário do Angliceri, né? Que tava até na lista da semana passada. Que cresce muito rápido. Em 6 meses o bicho atinge aí seus 30 centímetros. Então, o ornatipinis é o completo oposto. Demora muito. É normal do animal, tá? E eles vivem numa faixa de pH de 6.0 a 8.0. Temperatura vai de 24 a 30 graus. E o seu tamanho máximo pode chegar aí aos seus 50, dependendo aí da genética do animal e de uma boa alimentação, pode atingir os seus 60 centímetros. Mas, como demora muitos e muitos anos pra ele atingir esse tamanho, vocês podem se programar. Caso vocês tenham certeza que querem ficar com esse animal pelo resto da vida. É um animal rústico, precisa de um espaço grande. Mas, quando vocês compram eles ainda filhotes, que geralmente é naquela fase ainda de minhoquinha, vocês podem colocar até em aquários pequenos temporariamente. Mas, só tem que tomar cuidado com peixes pequenos. Porque, apesar de serem bem pequenininhos na idade minhoquinha, eles podem acabar comendo, tá? Eles são caçadores bem vorazes. São animais que adoram uma proteína animal. Então, tem que tomar cuidado com peixes pequenos que eles vão acabar comendo. Apesar de serem mansos. Mas, se couber na boca, vai comer. E aquários que eu recomendo aí na fase adulta, pelo menos os seus 700 litros. Tendo em vista que podem chegar até 60 centímetros. Então, 700 litros eu acho que é o mínimo pra ter um Polipterus ornatipinis. Valeu? Número 4. Cascudo Ancistrus. Esse tipo de cascudo demora bastante. Eu tenho um desse, que no caso é o cascudo Ancistrus véu, albino ainda, né? Então, demora muito mais a crescer. Tem um crescimento super lento. Tem pessoas aí que estão com o cascudo Ancistrus há anos. E o bicho só cresceu, sei lá, uns seus 2 centímetros. Acontece. Faz parte. É desse animal mesmo. É característico dele. E vive numa faixa de pH aí de 6.0 a 7.0. Temperatura? 24 a 28 graus. E como não é um cascudo que cresce tanto, podendo chegar aos seus 12, 13 centímetros no máximo, vocês podem colocar em aquários aí a partir de 100 litros. Tá bom? Número 5. Mocinha. Outro peixinho também demorada pra crescer, tá? Demora demais. Eu tenho uma pequenininha aqui que já tá conosco há meses. E ela não cresceu praticamente nada. Se cresceu 1 centímetro, foi muito. Mas é delas mesmo. É característico. Então, não se espantem. Vivem numa faixa de pH de 5.5 a 7.5. E a temperatura vai de 18 a 28 graus. E podem chegar aí no máximo do máximo mesmo, tá? Sendo muito generoso. Nos seus 10 centímetros. Embora, normalmente, chegue a 7 a 8 centímetros. Então, é um bichinho bem pequenininho que podem aí colocar em aquários a partir de 60, 70 litros. Eu acho que já tá numa litragem bem bacana. Tá bom? Então, esses foram os 5 peixes que demoram bastante a crescer. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostaram, deixa o like de vocês que ajuda demais no crescimento do canal. E comentem abaixo o que vocês acharam, tá? E se vocês possuírem ou já possuíram um bichinho como esse aqui da lista, comentem aqui embaixo e digam aí o que vocês acharam desse crescimento lento deles. Valeu? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.